O que você vai fazer nesse lindo sábado? Ai, amiga, meus pais acabaram de viajar e eu tô aqui tomando café da manhã, curtindo esse silêncio. Os tiros esqueceram de mim. Ah, então vem aqui pra casa. Eu já chamei uma galera pra ir pra piscina, a Ju vem também. Ah, até que não é uma má ideia. Bom que eu estreie o shortinho que eu comprei ontem no shopping. Tá bom, então eu vou só comer, tomar um banho, aí a gente se fala. Tá bom, não demora, hein? Beijo. Amigas, eu tô muito chateada, sério. Pia, que história é essa que você engordou do nada? É, quem te falou isso? Ele disse isso. Hã? Ontem eu fui comprar esse short na loja e ele é meu número, ó. Só que ele simplesmente não entrou em mim. Ah, não? Coloca aí pra gente ver. Qual a parte do não coube em mim que você não entendeu? Ih, tá nervosa, hein? Relaxa, Bia. Vamos lá pra casa da Laura pegar uma piscina. É, o povo já tá todo lá. Ah, muito amigas vocês, hein? Eu aqui falando da minha catástrofe e vocês querendo ir tomar banho de piscina na casa da Laura. Eu não posso tomar banho de piscina assim. Então, galera, eu vou mostrar pra vocês como que você pode perder duas maçãs e um litro d'água em tempo recorde. Preparados? Vamos lá. Corre um pouquinho. Polichinelo. Faz o flash dance. Faz o flash dance. Força nesse abdômen. Oi. Oi, amiga. Bora comer um japa? Ai, amiga, você tá doida? Eu tô malhando aqui. Vamos parar com esse negócio de comer, tá? Por favor. Legal. Deixa eu malhar aqui, valeu? Tchau. Amiga, eu tô muito preocupada com a Bia. O que que houve? Tá fazendo uma dieta paranoica. Chamei ela pra comer um japa e ela me deu uma bronca. Nem me chamou, né? Pronto. São duas broncas. E que tal essa pizza agora? Hum, tá deliciosa. Foco, foco, foco. Vai pra escola. Foco na dieta. Eu vou correndo. Oi, migas. Nossa, amiga, você tá suada. Claro, né? Eu vim correndo. Correndo? Aham. De casa? Sim. Nossa, mas sua casa é muito longe daqui. É tipo uns seis quarteirões daqui. Exercício é sempre bom, né? Se não, tá focando. Fui. Tchau. Miga, você tá entendendo alguma coisa? Mais ou menos aqui. Eu não sei como é que estou... Bia? Bia? Miga? Tá tudo bem? Bom... Bia? Bia, 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 Bia. Gente, a Bia tá passando mal. Bia! Olha aqui, Bia! 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 Não, 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 não. Não se preocupa não. A Bia tá melhor já. A gente já tá aqui com ela, eu e a Julia. Tá bom, a gente liga. Tá bom. Beijo, tchau. Que foi, hein, dona Bia? Ai, gente, eu tô super light, tá? Foi só um desmaizinho. Sei. Então, já que tá tudo bem... Que tal pedir uma pizza? Quê? Tá doida? Pizza? Não, né? Quer dizer, eu só não tô com fome. Ah, você tá sem fome? Uhum. Você comeu uma pera e um ovo cozido o dia inteiro, você tá sem fome? Dois ovos cozidos. Olha, eu sei que vocês tão super preocupadas comigo, mas eu tô bem, eu tô bem mesmo, tá? Eu só tô tentando... Sei quem você não é. Acertei. Como assim? Você tá preocupada com o que os outros vão falar do seu corpo? E aí você entrou numa dieta paranoica por causa de uns quilinhos a mais. Muitos quilinhos a mais. Pia! Quilinhos a mais, quilinhos a menos, que diferença isso vai fazer? Você é quem você é, independentemente do que os outros pensam. Eu sou quem eu sou. Eu falo alto, rio muito... Eu sou chata, problemática... Eu sou quem eu sou. E você é quem você é. Ai, gente... Mas eu queria tanto ter entrado naquele short, sabe? Esperem aí, tá? Oi, meninas! Olá, tudo bem? Tudo bom? O que que eu posso ajudar? Então, eu comprei um short aqui esses dias e ele não serveu em mim porque eu engordei. Mas tá tudo bem porque eu não tenho nenhum problema com isso. Eu me aceito como eu sou. Olha, eu que peço desculpa, mas tem muita gente voltando aqui na loja dizendo que tá com esse probleminha. Probleminha? É, é que na verdade a fábrica dos shorts deu uma mancada. Eles trocaram as etiquetas. Então quer dizer que eu peguei um shorts menor que o meu tamanho? Pode ser. Esse aqui deve ser um 32. Você deve vestir 36? Aham. Você tá magrinha. Todo esse problema é por causa disso. Eu não acredito. Vem aqui. Vamos escolher a outra peça, vai. Tá. Ó, aqui tem uma coleção linda, nova. Que leve, amor. Vem aqui, vem aqui. Tá tudo muito lindo, mas... Pera, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Você não é professora de ginástica? Eu? Não, não, não. Ah, não? Pera. Tá tudo muito bem. Tá tudo muito bem. Djam podendo além... Não, não ou, não. Tchau. Time pra desenvolver! Os amigos são a melhor coisa do mundo Os amigos são aqueles que te abraçam Mesmo quando você tá com preguiça de abraçar Os amigos de verdade sabem quem você é E olha, eu fiquei muito mal quando aquele short não entrou em mim Mas hoje eu sei que desabar o mundo por causa de um short é perda de tempo É quase se perder no tempo, sabe? E eu sei quem eu sou Eu não vou deixar a minha essência por isso Senão eu vou me perder e me perder até sumir Se aceitar é sempre o melhor remédio Tá tudo na mente Você é o fantasma que você cria Eu sou tão feliz assim Eu sou uma pessoa imperfeita e não vou me deixar levar Eu sei que eu não preciso me encaixar, não Eu sou uma pessoa imperfeita e não vou me deixar levar Eu sei que eu não preciso me encaixar, não Tudo que eu queria era ser igual a eles Mas agora já era, baby, pra mim tanto faz Tudo que eu queria era ser igual a eles Mas agora já era, baby, pra mim tanto faz Eu sou uma pessoa imperfeita e não vou me deixar levar Eu sei que eu não preciso me encaixar, não Eu sou uma pessoa imperfeita e não vou me deixar levar